Tati Mendes começa a preparar essa receita especial com um convidado especial também hoje, né Tati? É isso aí Marina, já estou aqui na cozinha e vou chamar para vocês conhecerem o meu querido chefe Arthur. Venha para cá! Hoje a cozinha é sua? Seja bem-vindo aqui em casa. Gente, Arthur é um querido, né? A gente já se conhece? Uns 10 anos. Uns 10 anos, Arthur foi meu aluno na faculdade de gastronomia, muito orgulho disso, né? Mais um da série dos alunos que vêm aqui hoje me ensinam e você vai trazer o que com os nossos telespectadores? Hoje nós vamos preparar um risoto do Cerrado. Então gente, a gente quer levar, a gente está para o Brasil inteiro, Arthur, então são mais 150 milhões de pessoas assistindo a gente e a maioria não é daqui do estado de Goiás, então hoje vocês vão conhecer um pouquinho da terra aqui que a gente mora, um pouquinho da onde é gravado aqui o Aqui em Casa para vocês, os nossos sabores. Pena que essa TV não tem cheiro, né? Porque senão estava cheirando aí. Então vamos lá, o que a gente precisa para começar? Bom, para começar o risoto, a gente vai preparar antecipadamente um caldo de legumes simples. Que para você fazer esse caldo você vai ter aqui. O pessoal lá já está sabendo que é fundo, agora explica como é o seu fundo, o seu caldo. Aqui a gente colocou uma cenoura picada, uma cebola e talos de salsão. Isso aqui que vai deixar um sabor mais agradável aqui no nosso risoto. Porque muita gente às vezes tem o costume de usar um caldo pronto. Um tabletinho, né? É, eu acho que não é o ideal para o sabor, por quê? A gente já tem muita riqueza de sabores nas carnes que vão no nosso risoto, então esse daqui só vai agregar um pouquinho mais de sabor e um gosto mais natural mesmo. E se a gente acabar usando aqueles tabletes prontos, acaba que a gente tem uma interferência no sabor que você criou para esse prato. É, fica um gosto um pouco artificial, eu acho que... Não é tão gostoso. Então vamos lá, pode colocar em cima do fogão também a tampa. Agora, deixa eu ligar aqui para você. Já está ligando, espera aí esse fogão. Toda vez que a gente vai ligar, aí foi. Máximo? Pode. Pode? Bom, para começar, a gente vai dourar uma parte... A gente tem uma parte da manteiga aqui, nós estamos com 100 gramas de manteiga. Tem que ser manteiga, né? Não pode ser margarina. Preferencialmente manteiga, também a margarina não vai agregar tanto sabor no risoto. A gente vai precisar dessa manteiga no final para finalizar o risoto. E o mais engraçado é que às vezes a gente faz uso da margarina, por isso que ela não incorpora, né? Ela fica aquelas pelotas de gordura na panela e ela não faz parte da comida que a gente quer. É, a margarina é um produto muito artigial, né? Eu acho que não recomendaram. Se você não quiser usar a manteiga, pode usar um pouco de azeite também nessa parte inicial. Mas como a gente está trabalhando um prato com uma pegada regional, acho que a manteiga é bem linda. No risoto. A manteiga é de leite. Mas normalmente você poderia iniciar com um pouquinho de azeite e de oliva e... E aqui você derrete ela. E já vai acrescentar uma cebola. Tá, tá. Bem picadinha ou ralada, para não ficar muito pedacinhos. Para quem não gostar de morder, né? A gente sempre foge. A gente não gosta, né? Borrar aqui para dentro dessa boca, porque senão... Aí, agora... Cheirinho de manteiga e cebola é um dos melhores perfumes da cozinha, né? Com certeza, sim. Acho que aqui a gente tem vários perfumes que levam o cerrado para dentro da panela. E eu queria que você falasse um pouquinho de quais ingredientes do cerrado que você escolheu para colocar dentro da nossa receita. E de que maneira que a gente encontra ele. Como que o pessoal Brasil adentra e pode encontrar. Previamente, o principal ingrediente que representa aqui a gente é o piqui, né? A gente tem aqui o piqui que você consegue comprar hoje em potes de conserva. Acho que a gente tem aqui, ó, para a gente mostrar. Exatamente. A gente consegue comprar nos supermercados do Brasil inteiro, né? O piqui em lascas, assim, em conserva. Ele é um ingrediente que tem um sabor bem característico, mas você pode não colocar ele no prato, mas é o que dá mais característica desse risoto do cerrado. Então, se você não conseguir, pode continuar a preparar a receita da mesma forma, que vai ter um risoto saboroso também. E eu não sei se você acha isso, mas muita gente aqui já liga para a gente, manda mensagem e pergunta, ah, eu posso substituir por alguma coisa? Piqui? Piqui é bem específico. Não tem como substituir por nada na vida. Se não tiver piqui, faça o sem, né? É, exatamente. Porque o piqui, gente, até para a gente explicar como que é o aroma e o sabor dele, é difícil. É uma coisa, é um ingrediente muito único. É uma iguaria que a gastronomia tem de presente mesmo daqui no nosso estado. A gente também tem a goriroba, né? Sim. Que é um palmito amargo aqui, que a gente usa muito. Vulga, guerroba. A guerroba. Então, se você não encontrar, você pode substituir por palmito, palmito convencional. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, para ver aqui direitinho. Gente, parece muito palmito. Quando eu mudei de Curitiba para a Goiânia, eu ia na feira e falava assim, ah, eu queria passar o de palmito. Não, não tem de palmito, mas tem de guerroba. Falei, ah, o que é guerroba? Palmito. Ah, então me dá um pastel de palmito guerroba. Só que não tem nada a ver, né? Ele é bem amargo, ele é mais fibroso também, mas ele é um sabor muito diferente. Eu acho que o problema das pessoas que não gostam de guerroba é que comem a guerroba pensando no palmito. É. Porque se pensar pensando na guerroba, ela é uma delícia. Então, é uma iguaria também muito bacana aqui que a gente tem no Centro-Oeste. Esse também, se o pessoal não conseguir em casa, pode ser mesmo pelo palmito, porque tem uma variação de região para quem está vendo a gente. Sim, pode colocar. Vou acrescentar aqui... E quem substituir? O açafrão também, muito utilizado aqui no nosso clima do Goiânia, o açafrão da terra. Que é a curcuma. Eu sempre gosto de dar uma douradinha no açafrão, logo no início. Gente, o tanto que é legal, assim, reparar como que cada chefe cozinha, né? Cada um tem a sua maneira de começar a receita, de dourar a sua receita. Aqui eu deixo o povo desesperado, né? Arthur já foi meu aluno, eu não douro nada, né? Eu já vou... Vai tudo direto. Rapidão e rapidão e, assim, o Arthur não, ele já está dourando tudo devagarinho. E, assim, todo mundo está certo, né? É importante que no final fique gostoso. Que fique bom. Agora eu vou acrescentar, acho que é um ponto importante falar do risoto. Eu não substituo o arroz arbóreo, que é o arroz feito, porque é um arroz especial para preparar de risoto. Porque ele interfere muito no sabor. O arroz arbóreo, gente, é um arroz italiano, né? Então ele é específico para risoto. Você vai encontrar no supermercado como arroz arbóreo ou, então, algumas empresas já vendem com o nome arroz italiano para risoto. Então ele é um arroz diferente. Ele é mais redondinho, né? Ele é mais rico em amido, né, Arthur? Por isso que o risoto fica cremoso no final e não soltinho. Então, se a gente fizer com o nosso arroz normal, tanto agulhinha, tanto parborizado, não vai dar o mesmo efeito. Você pode fazer, porém, só não vai conseguir a mesma cremosidade. Exatamente. Eu acho que é um ingrediente que não tem substituição também para o... O carnarol, né? O carnarol, né? Mas eu falo entre o agulhinha e o arbóreo, são bem diferentes. E sem contar que se o agulhinha, a gente ficar fazendo esse mexendo por muito tempo, ele quebra todo, né? O arroz, o arbóreo, ele aguenta você mexer. E, na realidade, ele tem que ser mexido. Senão, ele não dá cremosidade. Vou acrescentar aqui agora o maio um pouco. Ah, esqueci de colocar a caixão, mas vai comer. Tá tudo bem. Temos as lasquinhas de piqui. Tá vendo que é mal de chefe, né? A gente põe... Ai, meu Deus! Mas já, já a gente resolve. É, sempre que a gente vai preparar um risoto, a gente tem que colocar alguma bebida para liberar mais o amido, né? Normalmente, o risoto tradicional, você coloca um vinho branco, com risoto escuro, às vezes um vinho tinto, né? E, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um pouquinho de cachaça, de engenho, para também trazer esse toque nosso. E a função, além de liberar o amido, tem mais algum segredinho que a gente pode passar? Libera esse aroma aí, ó. Então, a gente acaba liberando o aroma, né? Diferenciado. Gente, já subiu o cheirão aqui, maravilhoso. E aí, a gente começa a liberar o amido, né? E se a pessoa não quiser utilizar a cachaça, ela pode utilizar um pouquinho de vinho branco também, não tem problema. Que vai deixar bom também. Tinha desligado. Agora eu vou acrescentar as carnes. Aqui a gente tem 100 gramas de bacon picadinho. Antes de iniciar o risoto, numa panela a gente fritou primeiro a linguiça, deixei ela reservada, fritamos o frango e cortamos em cubinho. E fritamos o bacon, um de cada vez. Um por vez. E aí você pode utilizar essa mesma panela que você fritou, isso daqui. Um fundinho de panela suja. Tem aquele saborzinho, vai deixar o seu risoto mais douradinho. E mais saboroso também. Muito bom, é muito bem-vindo. É o mais importante aqui hoje, quando a gente traz pratos extremamente regionais, fugindo um pouco de um prato que o Brasil inteiro já conhece, ou então com ingredientes mais comuns no Brasil todo, é que a gente quer mostrar um pouquinho mais da nossa regionalidade aqui de Goiás. O Arthur é de Trindade, a nossa capital da fé aqui do estado. E a gente tem vários sabores específicos daqui. Então uma das nossas intenções da cozinha do Aqui em Casa é levar pra você um pouco da cultura do nosso estado. Eu tenho um projeto que chama Em Busca da Garfada Perfeita, onde a gente viaja e conhece os locais através da comida. E a comida nos diz muito, né Arthur, como o povo vive, como ele se relaciona, o que ele sofreu. Várias comidas são reflexo do sofrimento de uma cultura, ou então de uma abundância que uma cultura tem. Então é realmente essa viagem gastronômica que a gente quer ensinar pra vocês aqui. Hoje é por Trindade, né? Inclusive em Trindade tem uma linguiça muito famosa e essa linguiça... É de lá? Ela tem que comprar... Olha, gente! Os produtores de linguiça de Trindade têm uma fama aqui pelo estado de... De boas? De boas linguiças. E é muito legal que a mãe do Arthur também é chefe, né? Uma cozinheira de mão cheia, né? Que tem um buffet hoje aqui em Goiânia e a escola do Arthur começou muito antes, né? Dentro de casa. Dentro de casa com a minha mãe, com a minha avó. Com a tia Patrícia. Um beijo. Um beijo também. A gente quer a tia aqui pra ensinar que com certeza, olha, tem mil e uma coisas pra ensinar pra gente e pra mim aqui também. São muitos anos de cozinha que eu quero aprender também. Agora, Tati, eu vou começar a colocar um pouquinho do caldo pra começar a dar cremosidade no nosso risoto. Deixar ele cada vez mais cremosinho. E o que a gente precisa cuidar durante o nosso risoto pra que ele não perca a cremosidade? Tem alguma dica que a gente pode passar pro pessoal em casa? O ideal é sempre você tá mexendo o seu risoto e acrescentando uma ou duas conchas de caldo e quando ele começar a secar. Essa água que eu coloquei agora, ela vai começar a secar. Assim que ela já tiver um pouquinho mais ressecadinha, você vai encontrar concha de risoto. E vai mexendo sempre porque aí você vai liberando a cremosidade que a gente quer ter no final desse risoto. E é importante lembrar que risoto não é uma comida que se faz sozinha. Não é um arroz que a gente depois que fez aqui, coloca a água e ele fica pronto. Tem que ficar acompanhando o seu risoto. Mexendo. E se ele secar, ele vai grudar o fundo da panela e tem que ficar mexendo pra ter essa cremosidade, né? E quanto mais mexe, mais amida a gente libera. E tá muito cheiroso aqui. Muito, muito, muito cheiroso. E uma das características das comidas de Goiás é essa coloração amarela, né? É amarelinha aqui. As comidas aqui são extremamente amarelas. Eu lembro que era uma das coisas que eu estranhava muito quando eu mudei pra cá. Hoje já não. Mas antes eu falava assim, meu Deus, tudo tem a mesma cor. Mas é realmente por conta dos alimentos que são mais amarelados. O uso do milho, né? Do piqui também. E o uso excessivo de açafrão. Que é algo... E quando usa açafrão e colorau, né? Tem os dois na panela só. É, eu geralmente até na receita que a gente colocou a quantidade de açafrão. Se a pessoa preferir mais ou menos também, fica a critério. E eu vim aprender a usar açafrão aqui, gente, porque eu nunca tinha usado. Lá no sul, ninguém usava açafrão assim, igual aqui. Não. Na minha família, então, ninguém nem chegava perto do açafrão. Não era algo que a gente tinha hábito de utilizar. Eu vou acrescentar já os outros ingredientes. Por favor. Vou colocar aqui a nossa guariroba. Vou colocar aqui, vou dar um jeitinho, né? Pra gente já começar a organizar. E eu quero saber, gente, se vocês tiverem algo que é muito específico da sua região, conta pra mim. Fala como que você cozinha na sua região. Qual que é o prato típico daí? Também quero aprender. Vai que eu aprendo e ensino aqui pro Brasil inteiro. Conta pra gente. Liga aqui na Fipe, manda e-mail aqui pra TV Pai Eterno, pro nosso programa aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br. Ou então escreve pra gente nas redes sociais, que eu quero conhecer um pouquinho mais da sua região também. E tem alguém que quer conhecer você e o seu risoto, que é a Marina, que apresenta o programa aqui comigo. Tindo esse cheirinho. Oi Arthur, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. Olha, gente, o cheiro tá maravilhoso. A gente costuma falar que televisão ainda não consegue passar esse cheiro, né? Mas o dia que tiver, a gente vai ter gente lambendo a tela. Certeza. Não, gente, tá maravilhoso mesmo, com a cara muito boa. Daqui a pouquinho quero ver se o gosto também, né? Mas enquanto isso, posso bater os ingredientes agora? Por favor, pra gente conferir com todo mundo em casa. Então tá, quem tá afim de fazer esse risoto aí, tá na tela já pra você anotar. Lembrando que teve uma telespectadora que deu uma dica super bacana. Pega seu telefone, tira uma foto aí dessa tela, que aí você tem todos os ingredientes. Mas se quiser anotar, vamos lá, um por um pra você. Olha, 200 gramas de arroz arbóreo, 200 gramas de peito de frango, 200 gramas de linguiça de porco caipira, 60 gramas de polpa de pequi, 200 gramas de palmito ou guariroba, 100 gramas de bacon, 3 pimentas de cheiro picadas e sem sementes, 50 gramas de pimenta biquinho, 100 gramas de queijo meia cura ralado, 100 gramas de manteiga de leite, 2 colheres de café de açafrão, cebolinha verde e salvia picadinha, 1 talo de alho poró, cebola a gosto, 100 ml de cachaça de engenho, caldo de legumes. Arthur, cada ingrediente que eu li aqui, eu dava engolida, porque água na boca, viu? Esse risoto. Ah, sabe quem me mandou uma mensagem aqui, Arthur, pra mandar um beijo pra você? O nosso fotógrafo aqui da AFIP, que é o Danilo Eduardo, ele disse que sempre fotografa em casamentos que você faz o chefe de cozinha e que ele sempre come as delícias que você faz, viu? Mandou um beijo pra você. Muito obrigado, né? Um beijo pra você também. Então tá bom. Agora, o caldo de legumes, temos também aí para o caldo de legumes o que que a gente usa. Olha, azeite, 1 talo de alho poró, 1 talo de salsão, 1 dente de alho, 1 cebola grande, 1 cenoura grande e as ervas aromáticas. 2 galhinhos de tomilho, 2 folhas de manjericão, 3 folhas de manjericão, 3 galhos de salsinha, 3 folhas de sálvia, 1 folha de louro, 4 talos de cebolinha, 5 litros de água. Gente, como que não fica cheiroso desse tanto, né? Com tanta coisa boa aí nesse caldo, hã? Gente, hoje eu tô passando aquilo que vocês passam, porque é engraçado, a gente não sente o cheiro da comida da gente. Não é? Pra gente, a comida da gente... Acostuma, né? É. E hoje tá cheirando horrores aqui pra mim, que geralmente que eu não tô cozinhando, eu nunca sinto. Então eu falo assim, não, gente, nem tá cheiroso desse jeito, e o povo tá aqui hoje, tá cheiroso. Tá maravilhoso mesmo. Tá muito cheiroso. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de caldo. O fogo é sempre baixo, Arthur? Como é que é pra fazer risoto? Como se você estiver acompanhando ele, você pode deixar no fogo mais alto. Mais alto, mas tem que estar sempre acompanhando pra ele não secar, né? Não pode deixar secar. Pode deixar ele secar e... Porque eu trabalho com muito pouco líquido, né? Se a gente deixar muito líquido, dá errado. Dá ruim, né? Tem que deixar um tantinho de líquido assim, mexer até ele secar um pouquinho, acrescentar mais uma concha. Gente, ó, quem tiver dúvida sobre essa receita, ou qualquer outra também, pode deixar pra gente um recadinho lá no Instagram, no Facebook. Lembrando, então, Instagram, Instagram, arroba TV Pai Eterno, facebook.com, barra TV Pai Eterno. E é claro, também, nosso call center da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, que você pode ligar a todo momento, lembrando o número BDD62-3506-9800. Você pode falar sobre as receitas e também sobre os temas do dia aqui. Hoje a gente vai falar sobre amor ao próximo, educador social, gente. Uma pessoa muito especial vai vir aqui hoje falar sobre as obras sociais da AFIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, que são obras maravilhosas, que ajudam tanta gente, gente. Essa questão da educação é tão importante, né? Tornar as pessoas melhores. É o educador da Pastoral de Rua e ele vai falar pra gente sobre esse trabalho maravilhoso, é falar como é ser um educador social. Então, você não pode perder. E é claro, também, vamos falar de primavera, estação das flores, né? Cores lindas nas nossas roupas, aquele frescor, aquela coisa boa de ver, né, gente? Aquela alegria que traz essa primavera. Então, a Lorena, lá da Jandarro, vai vir aqui pra dar as dicas espertas pra gente. Você não pode perder, gente. Todas as tendências aí dessa primavera maravilhosa que tá chegando na semana que vem já. Mas é claro que aqui em casa a gente antecipa pra você ficar antenada aí no que que vai valer usar agora nessa estação, tá bom? Então, continue com a gente, porque tem muita coisa boa aqui no programa que você não pode perder. Enquanto isso, esse risoto aqui vai ficando pronto, que eu já tô sendo bom. Prometendo aqui. Agora vamos entrar na etapa final do nosso risoto. Finalmente. Sempre que a gente vai preparar um risoto... Gente, hoje eu tô passando mesmo que você faça. E você gosta de piqui, Tati? Eu gosto. Porque normalmente as pessoas que vêm de fora, né, Arthur, né? Não gostam. O meu marido, por exemplo, é de São Paulo, ele não gosta nem do cheiro. Eu adoro. Normalmente o pessoal daqui mesmo é que gosta, mas você é a Goiânia de coração, né? Sou. Não tem jeito não. Gente, eu acho gostoso de verdade, assim. Acho muito bom. É muito saboroso, né? É um gosto realmente, assim, muito particular. Tem gente que fala assim, piqui parece com o quê, gente? Piqui parece com o piqui. Não tem nada pra você falar. Piqui parece com tal coisa, né? Então. Podemos finalizar agora o nosso risoto. Sempre que você vai preparar um risoto, seja ele de outros sabores, a gente no final tem que finalizar ele, que a gente vai colocar a manteiga e o queijo. Você pode usar o queijo meia cura ralado ou um queijo parmesão. E é uma quantidade generosa de manteiga também. Vai dar brilho. Vai dar um brilho, manteiga de leite. Nesse caso, no final do risoto, a manteiga é imprescindível, né? Primeiro que ela dá aquele brilho, aquela cremosidade extra. Você vai ver que quando a gente mexer aqui já vai começar a mudar um pouco a textura. A gente vem com uma colherada dessa de manteiga, nada fica ruim, né? Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu tô aqui assim, igualzinho que os cachorros, na TV de cachorros. Tá vendo? Acho que eu faço todo dia, né? Hoje eu tô. Tá vendo, gente? E, gente, comida de Arthur é boa demais. Já comi várias vezes que a comida de Arthur é boa, boa, boa. Então, tô aqui, ó. Tem aquele temperinho de amor? Doido pra comer 10 horas da manhã o risoto. Tem muito amor aqui. É. A gente agora também vai acrescentar o queijo meia couro ralado ou parmesão. E até agora vocês podem ver que a gente não colocou o sal, porque o bacon tem sal, a conserva de piqui tem sal, a linguiça tem sal. Com o orgulho que a mãe sente. E, geralmente, quando eu tinha chuchada era tudo. É, a gente deixa pra ver o sal no final, como é que tá. E o queijo também, né, salgadinho. O queijo. Com certeza. Normalmente, você não vai precisar de pôr sal nessa receita aqui com esses ingredientes que a gente tá usando. E você deixa pra experimentar mesmo no final, quando você coloca o queijo aí, né? Vou trazer uma colherzinha aqui pra você pra gente finalizar. Deixa eu pôr esses. Vou finalizar com as ervas. Hum, antes de comer, gente. Agora você imagina a hora de comer. E o Arthur tem, ele tá finalizando aqui pra mostrar pra vocês, mas a gente já tem um bem finalizadinho, né? Eu até deixei bem baixinho aqui. Quer que eu aumente? Pode aumentar pra ele pra mostrar uma mexida nele. A gente tem um bem prontinho aqui pra vocês. Melhor pra vocês não, né? Gente, olha, quem fizer essa receita em casa, gente, tira a foto, manda pra gente, marca lá a hashtag TV Pai Eterno, programa aqui em casa, marca que a gente quer ver e postar a sua foto também, mostrar pro pessoal aqui, ó. Nossa telespectadora, fulana de tal, fez a receita, ficou boa e mandou pra gente a foto. A gente quer mostrar a sua foto aqui? Eu quero saber quem tá fazendo. Coloca lá. Hashtag aqui em casa, né? Isso no Instagram, no Facebook? Isso mesmo. Combinado. Manda foto por e-mail, se você não tiver rede social. Tá ótimo de sal. Eu vou precisar de mais sal. Não? Gente, que maravilha. Gente, o mais bacana é isso, né? Que a tendência das pessoas era colocar sal gratuitamente, você nem precisava. E assim, com tanto sabor numa receita dessa, né? Às vezes você coloca muito sal, você fica com uma comida salgada, não fica com uma comida saborosa, né? Então, é muita diferença. Realmente, você maneirar no sal pra sentir os sabores todos. E é claro, né? Saúde agradece, porque quanto menos sal, melhor. Vou colocar aqui, já pra gente finalizar, pra gente poder provar. Esse aqui tá prontíssimo, já. Tá prontíssimo? Nossa, tá bonito. Acho que eu tô querendo provar um pouco de cada. A gente tem o aqui com um pouquinho mais de açafrão e o com um pouquinho menos de açafrão. porque ele tá mais amarelinho. Colher grande pra você, pra fazer o serviço, vou colocar de cá. Acho que a gente vai experimentar esse, que tá fresquinho. Você manda, chefe, né? A gente só obedece aqui. A gente obedece, só sem achar ruim. Gente, eu coloquei aqui dois pratos fundos, muita gente pode estranhar, mas risoto é servido em prato fundo. Não vai desligar? Deixa eu desligar pra não secar. Pode desligar. A gente serve, ele acomoda, tradicionalmente ele é servido em prato fundo, nada impede, claro, pra vocês comerem num prato que vocês quiserem, mas a título de curiosidade, na Itália, todo risoto que você for comer vai estar em prato fundo. E a gente acha que é só prato pra sopa, né? Então. Na verdade, é com as luzes lá em casa, prato fundo. Não tem que saber, viu, Tati? Você viu? Massa também. Massa também pode, né? A gente vai colocar em prato fundo. Ai, estou aqui. Gente, tá todo mundo babando aqui no estúdio, eu não queria contar não, viu? Eu não queria nem conversar mais. Tá assim, tão suspenso, as pessoas assim, olhando, né, em volta, tá todo mundo assim aí, né? Tá liberado. E eu quero. Vamos experimentar o rumbão. Gente, olha que cheiro maravilhoso. Nossa, hoje eu vou passar o que a Marina passa, eu ponho a comida quente pra ela, sabe? Eu quero que a bicha não chore durante a degustação. Ela fala, meu Deus, eu vou ter que soprar bem. Hoje eu tenho que ser fina, igual a Marina, pegar só um pouquinho. Tá quente, né? É. Nossa. Eu tô com muito suspense, porque, gente, tá quente. E outra coisa, Arthur não falou, mas ele manteve o ponto do arroz maravilhoso, né? Muita gente não sabe que o aponto de risoto, ele é mais durinho. Não é molinho o arroz. Ai, Deus. Bem quente. Hum, que delícia. Ai, gente, isso é bom demais.